E aí pessoal, beleza? Eu estou aqui no meio de uma expedição na Amazônia Central, pertinho de Manaus, no rio Atumã, junto com o Douglas Bastos, que é inclusive quem está filmando aí. É nóis! Beleza? Beleza! A gente vai mostrar uma coisa bem legal para vocês. A gente está fazendo essa expedição com algumas técnicas de mergulho, para ver se a gente consegue avistar algumas espécies de peixes que elas ficam mais no substrato, para as espécies bentônicas. E a única forma de a gente ver isso aí é com o mergulho. A gente está atrás de algumas espécies ameaçadas de extinção, inclusive. Para quem quiser, eu vou deixar algumas das imagens que a gente está tirando nesses mergulhos no final do vídeo. Então fica lá até o fim para vocês darem uma olhada. E o que eu queria compartilhar com vocês é que a gente está misturando algumas técnicas de mergulhos que a gente achou bem interessante. Um dos desafios de se trabalhar com mergulho na Amazônia é que não existem operadoras de mergulho na Amazônia inteira, que a gente consiga alugar cilindro e todos os outros equipamentos. E como às vezes a gente tem que viajar de avião, de avião, de alta mira para cá, a gente não consegue levar os cilindros e o compressor para recarregar os cilindros no avião. Então o que a gente fez? O Douglas conseguiu no IMPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, esse aparelhinho aqui, que já era de um projeto que tinha lá, que é um Ruka Diver, ou um Narguilet. Ele é um compressor a combustão e ele injeta ar nessas mangueiras aqui e essas mangueiras têm um regulador. Esse é um sisteminha bem interessante, só que ele é desenvolvido para águas rasas. Então você pode ficar mergulhando, às vezes você pode ocupar uma boia aqui e você, em águas rasas, águas paradas, você consegue ter uma autonomia bem legal. Só que o problema é que quando a gente mergulha num rio, tem correnteza e mais profundidade, esse sistema não é tão seguro assim. Por quê? De vez em quando o motor para, quando o motor para, cessa o ar. Às vezes essa mangueira aqui, ela enrosca assim, ela dobra e aí também o oxigênio, o ar para. Esse sistema, ele tem uma garrafinha, um cilindrinho, que você carrega junto assim, só que esse cilindro, para quem mergulha, sabe, ele tem um apelido de três respirações para a morte. Se você tiver muito fundo, ele dura muito pouco, então não é um sistema tão seguro assim para águas profundas. Como a gente falou, isso aqui é desenvolvido para águas rasas. Só que o que a gente bolou? O Douglas conseguiu dois cilindros, ele conseguiu alugar dois cilindros lá em Manaus recarregados e a gente trouxe esses dois cilindros com todo o equipamento escuba. A nossa expedição, ela vai durar mais ou menos dez dias. E qual que é o nosso desafio? A gente tem que fazer todos os mergulhos com esses dois cilindros apenas e com esse sistema de ruca. O que a gente fez? A gente equipa, a gente vai equipado com o cilindro completo, colete, regulador, todo certinho. E ao mesmo tempo a gente usa o sistema do ruca. E aí ele fornece o ar para a gente durante a maior parte do mergulho. Se der algum problema, a gente troca imediatamente para o sistema de cilindro. Isso tem se tornado, a gente já fez alguns mergulhos já durante esses últimos dias e tem sido bem interessante. Mais ou menos em todo o mergulho tem algum probleminha, mesmo momentâneo com esse ar aqui. E a gente simplesmente pega o regulador que está aqui no colete do cilindro. Então dessa forma tem sido bem interessante, bem eficiente. E a gente ainda não gastou nem um terço ou nem um quarto desse cilindro aqui. Sei lá, ele está mergulhando faz cinco dias mais ou menos. E está tudo tranquilo. Então essa é uma forma bem interessante de unir esses dois sistemas. Se você aí é especialista em mergulho técnico, mergulho científico e tem algum conselho a mais para dar para a gente aí, escreve nos comentários. Mas isso é uma forma que tem sido bem legal para a gente, pelo menos por enquanto, fazer os nossos mergulhos aqui. Acho que o Hugo que eu só arranjo um desse aqui para o Xingu também, que vai facilitar bastante a nossa vida. Beleza? Alguma coisa que eu consigo acrescentar aí, Douglas? Não, também está tranquilo. É isso aí, né? Então, beleza, galera. Fica um pouquinho aí com as imagens que a gente tirou até agora aí lá embaixo. Valeu! As condições de mergulho aqui não foram das melhores. O rio Atomã foi muito impactado pela construção da hidrelétrica de bobina e continua alterado mesmo 35 anos após a sua construção. A superfície das rochas e dos troncos possui uma meleca espessa, desculpem o termo aí tão impreciso, que impossibilita o crescimento de um biofilme saudável, que é a base para a cadeia trófica de um rio normal. Então, apenas as espécies mais generalistas e resistentes conseguem sobreviver num ambiente assim, e eu vou mostrar algumas agora para vocês. Esse aqui é um juvenil de Tucunaré. Ele ainda é meio medroso com esses corpos estranhos gigantes que vieram em sua direção, no caso a gente, né? Pelo tamanho, ele acabou de se soltar do cardume dos irmãos e está aprendendo a caçar sozinho e em breve vai virar o predador de topo que todos nós conhecemos, né? Os famosos Tucunarés. Aqui um outro ciclídeo, o cará ou caratinga, dependendo da região. Esse é um casal protegendo seus filhotes que nasceram há poucos dias. Esse aí é um comportamento bem comum na família dos ciclídeos. O casal escolhe um local para depositar os ovos, geralmente limpando a área e fazendo tipo a panela, e continuam cuidando dos ovos e filhotes até atingirem um tamanho que eles podem se virar por conta própria. Normalmente a fêmea é mais protetora dos filhotes, enquanto o macho fica mais à distância, protegendo o perímetro do território que eles escolheram. Outra família que apresenta cuidado parental bem elaborado é a dos loricarídeos. No caso aqui temos um acarê-chicote, que pertence a um grupo que é especializado em viver em substratos moles, ou seja, areia, até mesmo lama. Os acarês e bodós normalmente guardam seus ovos em locas de pedra, tronco ou barranco. Mas como essa espécie aqui vive na areia, não tem muito lugar para guardar os ovos. Qual foi a solução desenvolvida durante a evolução? Os machos levam os ovos consigo, grudados na barriga, e com o auxílio dos lábios inferiores, que em muitas espécies fica gigante nos machos. Muitos peixes ficam escondidos entre as rochas durante o dia. É o caso desse mandi chorão. Olha só que barbilhões lindos. Os bagres usam os barbilhões para sentir o ambiente. Algumas vezes no mergulho a gente só consegue ver uma parte do corpo do peixe. Mas nesse caso aqui é fácil saber a espécie. Essa cauda só pode ser de um Itui-cavalo, um peixe elétrico parente das toviras e do poraquê. Outro exemplo não tão fácil é esse pequeno bagrinho. É uma Tátia-orca. Nesse caso tivemos que coletar o exemplar para confirmar a identificação. E claro que não pode faltar os acaris e bodós das rochas. Nos próximos minutos vocês verão algumas das espécies que encontramos. A diversidade aqui não foi tão grande como em rios saudáveis amazônicos, por causa dos impactos da hidroelétrica de balbina. Nos próximos vídeos mostrarei a diferença de um rio mais íntegro. Então fica ligado aí e se inscreva no canal para receber as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho